Pega pra mim que eu tô sem luva. São nomes, né? Nomes de pessoas, né? Esse é o meu, esse é o meu. Esse é o teu, esse é o teu. Vai colar agora na tua cabeça, ó. Bate aí, bate aí. Ah, legal. Vai no do Rômulo, fecha o olho, Rômulo. Fecha o olho, fecha o olho. Vale lembrar que essa brincadeira aqui, no final, tem sempre uma premiação mesmo, tá? Ganha sempre alguma coisa. Ih, o outro tá bom. Olha. Ih, legal, 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 legal. Aí sim. Ah, eu sou da área do cinema? Sim, sim. Vai, Tamir. É, eu sou do esporte? Sim. Ih, não é possível. Eu sou galã? Pode ter sido. Mas tá num nível tão sublime. Eu diria que é. É, porque tá num nível tão sublime que... Não, e vindo de quem veio é? É, é. É só porque pode ser que te confunda. E pode surpreender a gente também, né? Isso, pensa, pensa, pensa bem. Eu já fiz novela? Talvez participação, eu acho. Participação? Eu acho que participação. Uma novela da vida real, não? Noventa da Vila Real? Jogou negócio aí, novela da vida real, hein? Eita, pô. É, muito exposta. Vai, 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 Romulo. Sou... Mulher? Sim. Sim, sim, sim. Sim, é mulher. Uma pergunta, rebentou. Eu, por acaso, sou uma mulher? Não. Não. E se for? Mas se quiser ser... Tudo indica que não, mas... Pega o Instagram. O mundo é uma vida de sorpresa. Vê na bio do Instagram. Vê na bio do Instagram. Vê na bio do Instagram. Vai ser lindo de qualquer jeito. Bonito de qualquer jeito. Aham. Eu sou um corredor? Cara, vou falar. É. Não é profissional, não. Corre, corre, corre. Corre, corre. A pessoa que corre não é corredor. Assim como ter um piano em casa não faz a pessoa pianista. É, é verdade. Ele corre. Ele corre. Ele corre. Eu trabalho com música? Pode trabalhar se quiser também. Musical. Tá. Vai. Se eu for no shopping lá em Nova Iguaçu, eu tiro muita foto? Muita, muita, muita. Acaba com Nova Iguaçu. 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 Sou uma atriz? Não. É, quer dizer... Já fez bobeira, já. Arrasta multidões agora. É multidão, multidão. É multidão. É multidão. Ih, acaba com... Eu sou internacional? É. Por que não? Por que não? É viajar. Você é mais do que internacional. Você é universo. É, bicho. Universo, ó, tá vendo? Universal. Você é... Você é interplanetário. 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 Eu já sei quem é. Posso falar? Pode, pode. Isso aí tá num nível bem... Jesus. Quase, quase, quase. Mas tá ali, ó. Tá ali. Foi rei, né? Também foi rei. Tá bom, vai, vai, vai. Eu nado? Quando tá em casa, sim. E a piscina? Na piscina de casa. Na piscina de casa, certeza. Que perturbação. Na piscina de casa, certeza. Eu sou concursado público? Eu sou concursado. Ele perdeu. É uma dúvida. É uma dúvida. Já vem de personagem disso. Deve ter vem de personagem disso, mas não. Isso aí... Faz qualquer coisa. Isso aí é outro plano. Eu sou um cara novo na parada. Você não é cara novo? Você é jovem. Você é jovem. Não, não. Mas é jovem. É jovem, é jovem? É jovem, é jovem. É mina, é mina. Manda você, meu irmão. Eu... Eu sou hoje uma... Uma... Comentarista? Não. Não sou eu não, boa. Fala muito, mas não é comentarista, não. Não tem nem tempo pra passar porra. Tem nem tempo. É. Só entra e... Bah, bah, bah. Caralho, pra casa, jato. Acabou. Só vai de um avião de um lado pro outro. É um avião de um lado pro outro, já. Estão falando de onde pode ser cantor, não sei o que, ator. Internacional pode ser também. Muito difícil, meu. Mas é... Sou bonito? É... Bonito demais? Bonito demais. Demais. Jesus Luz! Não, não. Você é teimoso, meu irmão. Que isso? Não. Meu Deus, que teimosia. Romulo Estrela! Caraca, mas te luxar pra caramba. Merecido, merecido. Pô, eu acho você mais bonito que o Jesus Luz. Jesus que me perdoe, mas é... O Luz, o Luz. Meu amigo, meu amigo. É hora de chutar, já era. É o Phelps, não é o... É, meu amor. Pensa, pensa no ícone. Incrível. Ah, como estás? Muito bem? Joguei. Jogou? Eu acho que é F. Não, chega, chega. É o Messi. É o Messi. É o Messi. É o Messi. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Sem graça. Peraí, peraí, peraí. Ajeita aqui, ajeita. Tu sabe. Tu merece. Com cebola, por favor, com cebola. Não, não faz perdão, não faz... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, merecido. Merecido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu pego transporte público. Porra! Não, garoto. Tu quer que seja quem, então? Tio Olavo? O que você perguntou? Trabalha com o negócio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, eu sei quem é. Eu sei quem é. Quem que é? Fulvio Estefanini. Fernanda Montenegro. Já era. Já era. Perdeu. Vai você. O meu é Menina Nova, né? Isso. Faz novela, né? Faz novela, não. Pode ter feito participação. Na vida real? Pô, tá na cara, né? Juliette, porra. Caraca! Caralho, tu falou sem querer. Mentira, eu falei de piada. Eu falei de piada. Eu falei de piada. Eu falei de piada. Tem um ponto aí? Jura? Tem um ponto, tem um ponto. Ganhou, ganhou. Benicinho, ganhou. Falou, Benicinho. Prepara pra trocar a vinheta pra você mesmo. Vai lá. Peraí, eu toco pra você, eu toco. Eu toco pra você. Vai, Romulo, pra ele, pra ele. Ele acertou. Eita, Benicinho.